É a cidade de Rio do Sul novamente, mais uma vez, sofreu com os alagamentos. E a gente vai ter mais detalhes sobre isso com a repórter Danúbia de Souza, que está ao vivo na nossa redação aqui na RIC TV Record. Danúbia, quantos bairros tiveram alagamentos? Boa tarde. Olá, Sabine. Boa tarde a todos. Pois é, já perdemos as contas de quantas vezes Rio do Sul sofreu com alagamentos. Respondendo a sua pergunta, pelo menos sete bairros foram atingidos, principalmente ali na região central, Centro, Canoas, Taboão, Eugênio Schneider, Jardim América, Santana, toda essa região foram registrados alagamentos. Segundo dados da Estação Hidrometeorológica lá de Rio do Sul, para ter ideia do que aconteceu, em meia hora choveu 41 milímetros. Para as pessoas entenderem o que isso significa, a média mensal é de 100 a 150 milímetros. Lá em meia hora, apenas meia hora choveu 41 milímetros. Não é à toa que tiveram vários alagamentos ali pela cidade. Ainda segundo informações da Defesa Civil, foram registrados ventos de 46 quilômetros por hora e o nível do Rio Itajaiaçu, em função dessa chuva, subiu 55 centímetros. É muita coisa. Ainda segundo informações da Defesa Civil, foram registradas 11 ocorrências pela cidade. A maioria, é claro, alagamentos a residências, o que já é comum, eles estão acostumados com esse tipo de enxurrada. Hoje, a Prefeitura está trabalhando intensamente para desobstruir as bocas de lobo, ou seja, fazer um trabalho de prevenção, até porque choveu essa semana, choveu na segunda-feira, ontem choveu ainda mais. E aí, para evitar novos alagamentos, eles estão fazendo esse tipo de trabalho. Ninguém ficou ferido, foram registrados só alagamentos em várias regiões pela cidade, em algumas residências. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Danúbia de Souza. Realmente, alagamento em qualquer lugar sempre acaba dando bastante transtorno e também no trevo de acesso a Rio do Sul, ali na BR-470, teve bastante água.